Dito isso, notícias da soja, Minuto da Soja no ar, com o Vlamir Brunelise. Ô doutor Vlamir, nós estamos vendo a soja em alta em Chicago, o dólar caindo. Minha leitura é que o pessoal está torcendo para o Trump, ou não? Em geral, o agro nacional e o agro mundial, ele é mais conservador, né, João? Então, lá é o Trump que está sendo apoiado pelo setor do agro e aqui no Brasil também, a maioria está nessa linha. Mas o mercado em si, ele não está dando bola para isso, o mercado financeiro, o mercado de soja, ele está olhando para os fundamentos, né, João? Espera que a China volte aos negócios, o relatório das exportações aí do mês de setembro aí do USDA mostrou bom número de embarques, aí superando sete milhões e pouco de toneladas no mês, sinalizando que o mundo está comendo mais, né? E com o Biden ou com o Trump, o povo não vai parar de comer, né, João? Essa é a lógica. Então, o mercado segue firme porque tem menos soja do que precisa. Ô Vlamir, antes da gente seguir para o milho, vou passar as cotações do milho, deixa eu mostrar uma cena aqui fantástica, inusual, diferente, esquisita, que aconteceu na sua cidade, em Curitiba, ontem à tarde, Davi, roda a UVT que nós temos aí do que aconteceu no centro. Olha aí, olha aí, Vlamir, isso daí é Curitiba, olha, perto do joque, Vlamir. Não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, não consegue tanto gelo. Olha, é só gelo. Tem outras imagens, mas Curitiba, esse setor da cidade ficou branquinha. Gelou aí, Vlamir, isso daí é da estrada. Hein, Vlamir, gelou aí? Olha, João, parece que nós estamos na Europa aqui, João, não há nevasca de tanta pedra que teve. Deu vários problemas, até problemas em hospitais aí, com o teto caindo, porque o Brasil não é preparado para receber grandes volumes de pedra, e a maioria dos locais aí onde que deu problema, o granizo acabou entupindo as calhas, e aí a água diverte para dentro do... Teve um caso de um hospital aí que teve problema, então é o clima que está trazendo esse movimento aí, mas a temperatura caiu em função do granizo, está mais fresquinho, mas a chuva mesmo, em volume de umidade, ainda está muito abaixo do necessário, não está precisando água. A cidade está com racionamento, isso é o Paraná todo com chuvas abaixo do ideal, ele está, algumas lavouras estão evoluindo dentro, próximo do normal, porque o produtor fez uma boa tecnologia, tem uma boa palhada, tem uma condição boa, e ele não está perdendo umidade, mas em geral está com falta de umidade. E esse clima com granizo e frio, que nem nós comentamos na semana passada, ele está causando problema grave aí nas lavouras de feijão, né, João? Não é... A soja, ela escapa sem problema, mas o feijão está sofrendo. Mas falando em soja, João... Só um pezinho de conversa. Uma chuva de gelo dessa, de granizo dessa, na lavoura não sobra nem talo, né? É, exatamente, João. Eu tenho um amigo aí que tem uma horta no fundo do quintal da casa dele, e não sobrou nada, nem da couve, sobrou só o talo, né? Ele... Todas as verduras que ele tinha, tudo, estragou tudo, não sobrou nada, perdeu tudo. Tá bom. Agora complementa a soja aí. Por relação à soja, o que nós temos? A colheita americana, João da Soja, já na reta final aí, né? Mesmo com a eleição, os produtores estão colhendo cerca de 93% da safra colhida nesse momento, já na reta final, o clima segue favorável lá. Então, não tem muita novidade aí para a soja no mercado americano. A boa notícia é que as exportações de setembro foram as maiores aí desde... Do ano, efetivamente, maiores que setembro do ano passado. Isso anima o mercado, né? Porque segue com demanda forte. A China foi a que mais levou lá nos Estados Unidos em setembro. E no mercado brasileiro, hoje, parado novamente, porque não tem vendedores. O dólar em queda acabou dando uma acalmada. O mercado de safra nova está falando em 140, 142 reais aí. E não tem vendedores para a soja de maio, junho, do ano que vem. E a soja disponível é caso a caso, né? Então, quem tem soja consegue vender bem ainda. A indústria pagando de 170, 175 reais aí para o grão-sifre. E até acima, se o vendedor quiser, ele tem conseguido. Mas são negócios pontuais, porque nós temos aí uns 3% da safra a ser negociada. E aí, pouco movimento efetivo, né? Muita camoaria. O que a gente vê é que o plantio avançou muito forte nesses últimos 3, 4 dias. Já dá para considerar aí que no Brasil tem quase 60% da safra plantada. Agora, já dentro do ritmo normal para o período, agora, de começo de novembro. Então, o atraso já foi recuperado, Junho. Então, agora, vai já para a fase dos últimos 40% da safra nacional. Os estados mais importantes aí da safrinha já estão com mais de 80% plantado, como é o caso do Paraná, o Mato Grosso também chegando perto disso. Então, vamos dizer assim, o milho, a soja necessária para ser plantada, para ter safrinha de milho, ela já foi. Então, agora, para frente, são as lavouras tardias, que aí recebem sorgo, outra coisa aí, pastagem. Alguns vão receber feijão. Então, nessa fase para frente, aí já não é mais soja que terá safrinha de milho na sequência. Então, agora depende do clima, né? Esperamos que as condições de clima venham a melhorar e precisa de chuva. Em todas as regiões do Brasil, a gente tem contato com o pessoal, está precisando de mais chuvas. Tá bom. Vamos falar de milho, então, Flamir. Deixa eu ver os preços aí. Você comenta e complementa com a falta de chuvas, claro, que vai influir na safrinha. O milho, em Chicago, está em queda, 2,5 centos de queda. O bucho para dezembro, 3,98 e meio, o março 4,04,50, maio 4,07 e julho 4,09. Então, a exceção de dezembro, todos os demais vencimentos estão no vermelho, mas acima de 4 dólares por bucho. O que interessa para a gente é o milho aqui no Brasil, na B3, pode trocar a tela. Olha aí, em alta, leve alta, mas tá bom. Olha aqui, o novembro 82,20... Tá bom para produtor, não é ruim para quem precisa da ração. Novembro 82,20 reais a saca de 60 quilos base de Campinas, alta de 0,75%. Janeiro 82,90, alta de 0,55%. Março 82,00 reais. Maio 75,00 reais, doutor Flamir. É, João, é... Vamos começar pelo final aí, né? Com relação a B3, é reflexo direto da necessidade do setor de ração agora, as últimas compras do ano. Então, aí até o dia 20, mais ou menos, desde novembro, agora, o setor de ração compra o que vai precisar para virar do ano, para começar a trabalhar em janeiro. E com isso, nessa semana aí, está tendo mais compradores do que vendedores. E automaticamente a B3 aproveitou aí para trazer uma correção positiva, porque tem muita pressão de compra e pouco vendedor aí nessa semana. Já no mercado de exportação brasileiro, que também tem o reflexo da B3 aí, a gente vê que já o maio do ano que vem está em 75%. Então, o mercado já é mais frágil aí, já olhando os fundamentos internacionais, que é a Chicago. Chicago, que nem você mostrou aí, ela está em leve queda, mas ela, pela manhã, ela trabalhou em leve alta. O mercado hoje está misto no milho, né? Não está nem para um lado, nem para o outro, ele está seguindo aí movimentos mais técnicos e gráficos. Então, ele já esteve positivo 2, 3 pontos, agora está com 1, 2, 3 pontos negativos, fazendo lucros diários. Aí, também não está dando muita bola aí para a questão das eleições americanas. No caso do milho, João, o que a gente tem que colocar com relação à eleição, aí, talvez, até o Biden, se seguir a lógica do Partido Democrata, para o milho seria até interessante, porque, geralmente, o Partido Democrata é mais a favor dos biocombustíveis, do etanol de milho, do próprio biodiesel, da energia renovável. Então, eu acho que o agro não deve sofrer com um, com o outro, não deve estar mudança nenhuma aí, com relação a problemas. Principalmente que nós estamos também no milho, João, com mais um fator igual a soja. Nós temos uma produção mundial de milho menor que o consumo, nós temos uma produção americana menor que o consumo e a exportação americana, então, eles também estão em queda de estoque, isso é benéfico. E a colheita do milho americano na rata final, agora, cerca de 90% colhido aí nesse momento, e os últimos 10% devem ser colhidos aí nas próximas duas semanas, e o clima segue favorável. Deve começar a nevar de novo aí na semana que vem, nos estados mais ao norte aí, mas esse já com, praticamente, já quase tudo colhido, então, sem problemas lá no mercado americano. Já aqui no Brasil, segue com a condição aí que as lavouras receberam chuvas nos últimos dias, mas foram empancadas no sul e sudeste, as lavouras da safra de verão, e precisando mais chuvas. Então, as lavouras, em princípio, elas estão no desenvolvimento dentro da normalidade, não dá para dizer que tem problema no milho, porque ele está no início, né? Então, as primeiras lavouras em florescimento são no Rio Grande do Sul, essas sofreram, sim, lá nas missões, tem perdas, mas, no geral, as demais lavouras foram plantadas e agora estão em crescimento com umidade próxima do mínimo necessário. Precisa mais chuva, se não chover aí nos próximos 7 a 10 dias, aí as perdas da safra de verão vão crescer e o mercado vai seguir firme, né, João? Então, não tem muita alternativa, porque o valor de exportação do milho segue de R$ 72,00 a R$ 74,00, R$ 75,00, então, não há espaço de queda do milho aí no curto prazo. Falou o professor Vlamir Blandalizzi, que relatório, que coisa, que show. Tá bom, doutor Vlamir, então amanhã de volta, mas põe uma blusinha aí debaixo desse gelo aí de Curitiba. É isso aí, João, até amanhã. Amanhã vamos ver aí como é que se definiu a eleição americana e que rumo vai tomar, mas o que é o certo é que os grãos estão numa fase de evolução positiva, de cotações, porque o mundo está comendo mais e está produzindo menos do que vai consumir, então nós vamos entrando numa fase aí que as cotações dos grãos em geral vão se valorizando, isso é o arroz, o trigo, o milho, todos estão nessa linha, e essa linha deve ter dois, três anos pelo menos pela frente de evolução. Deus te ouça. Falou, Vlamir, até amanhã então, portanto. Até amanhã, João, até amanhã a todos, um abraço.